Em Aparecida de Goiânia, o comércio já voltou à normalidade. Mas para isso, a Prefeitura aumentou o número de testagem da Covid-19. Só do RT-PCR já são mais de 92 mil exames realizados de graça e foram implantados novos leitos médicos. Com uma sensação de que o perigo está longe, muita gente pode relaxar com os cuidados. Mas a Secretaria Municipal de Saúde alerta que não pode se descuidar nenhum instante. Vamos focar na lavagem das mãos corretamente, o uso da máscara e evitar as aglomerações. É importante salientar também que os idosos e as pessoas com algum tipo de comorbidade são as pessoas mais suscetíveis ao vírus. Então é preciso ter o distanciamento social quando possível e a lavagem correta das mãos. Até sairmos da pandemia, nunca é demais reforçar a necessidade da higienização com álcool gel e não esquecer das superfícies. Principalmente o que você tem contato frequentemente, como celular, a limpeza frequente várias vezes ao dia, a limpeza das superfícies com álcool 70, ou com sabão, água e sabão, ou com água sanitária. Mas é importante que seja limpa várias vezes ao dia. Seu Arlan e Dona Sheila estão de olho nos cuidados e levaram a família toda para fazer o exame RT-PCR nesta unidade de drive-thru de Aparecida. É importante fazer, né? Ajudar na estatística, pelo menos a diminuir um pouco, né? Com certeza, a gente tem que tomar todo o cuidado necessário exatamente para evitar.